Música Tu vai deixar eu tatuar teu braço ou não vai? Para com isso vai? Se meu pai me viu com tatuagem me bota fora de casa. Vamos pro esta porra com medo do pai. Música Isso aí rodando, é sobre o que? É para registrar o vento. E o vento? Sempre ficar abrindo e fechando é um negócio muito estranho mas a pedra tem por mão. Música O senhor conhece alguém que tinha dentro de ouro? Esse aqui eu conhecia. Conhece? Aqui tem bocas. Vai para o céu, vai para o inferno. Vai para o inferno. Tem Deus, pastor poderoso, criador do céu. Pobre o inferno. Música Tem alguém aí? Música A senhora sente muita saudade? Eu sempre diverso em plantas vendas. Vendo como? Assim, senhora. Música